No início da colonização, chegaram a Porto Novo, Teltocatólicos. Em 23 de maio de 1925, fixaram a residência à família de Johann e Margareth. Vieram do distrito de Rundsbach, da Alemanha, com seus 11 filhos. A empresa Chapecó Piperi propôs que eles morassem em uma casinha construída por uma madeira. Johann e Margareth estavam sozinhos em meio do mato. O ponto mais próximo era em Porto Feliz, na casa do emigra. Johann e Margareth eram padeiros. E aqui a realidade era totalmente diferente. Eles foram muito impulsionados pelas propagandas, em que a América era a terra prometida de fartura. E lá na Europa, estavam em meio a guerra, onde havia fome e pobreza. Assim, muitas famílias saíram de lá. Dentro de um ano, Johann e Margareth tiveram três grandes perdas. Seus três filhos, Andreas, Sofia e Rodolfo. As maiores dificuldades dos primeiros anos eram o isolamento, onde tudo ficava longe. Falta de estradas, mosquitos e falta de produtos básicos. A principal fonte de renda nos primeiros anos era exportação e comercialização de madeira. A primeira parada em Itapiranga foi na Linha Chapéu, onde descemos rapidamente para ver a igreja, onde ao lado há uma homenagem aos pioneiros. Em frente à igreja, há um belo mirante com vista ao Uruguai, onde tiramos uma foto com as turmas do primeiro ano. Visitamos o museu, que é dentro da Escola Agrícola de Sede Capela de Itapiranga, onde conta com mais de 40 identificações de lugares importantes da comunidade. Em abril de 1929, o governador da província de Santa Catarina, Adolfo Kolder, veio à região e passou um dia, no qual sugeriu que o nome deveria ser Itapiranga, que significa Pedra Vermelha. O nome da comunidade veio a ser Sede Capela, pois lá seria a sede do município, mas como não foi aprovada por maioria, a sede ficou em Itapiranga. Perto da antiga Escola Agrícola, há um hospital no qual não está mais ativo, mas era muito utilizado antigamente para atender pessoas da comunidade e demais. Conhecemos o Museu Almiro Teobalto Miller, coordenado por Marlene, diretora do Museu de Itapiranga, conta quase 900 peças que fazem parte da história da colonização. Almiro lutou pela criação de um museu em 1970, pois fazia escavações e encontrava vasto material indígena, como urnas funerárias, pedras, sacos de cerâmica, entre outros. Foram muitas tentativas de que se criasse um museu, diversas vezes, que após muita luta e consideração ao seu trabalho de preservação e valorização ao patrimônio municipal, foi criado um museu que recebeu em sua homenagem o seu nome, museu de grande importância que relata peças utilizadas pelos pioneiros em uma época de vastas dificuldades. Muito feliz, em 12 de dezembro de 1919, foi estruturada em Curitiba a compra de terras localizadas entre o rio Chapecó e Teperi-Iguaçu. O governo queria que acontecesse a ocupação do oeste catarinense, por se tratar de uma antiga área de conflito pela posse de terra. A empresa Chapecó e Teperi, em 24 de abril de 1922, na sede em Carazinho, deu início à colonização do território. Havia muita insegurança em relação às terras, por isso a empresa criou uma comissão formada por pessoas de confiança, dentre eles tinham agrimensores para medir e dividir os lotes de terra. Essa comissão veio à colônia no dia 20 de maio de 1922 e escolheu onde deveria ser a sede da colônia. O diretor de comissão, Hermann Faulhaber, foi a pessoa que sugeriu o nome Porto Feliz. O primeiro grupo de pioneiros chegou ao local no dia 22 de junho de 1922, e eram somente homens com previsão para seis meses. Tiveram o objetivo de derrubar a mata, organizar o local, criar infraestrutura e construir. Houve-se problemas. A coluna Prestes, de 1924, deixou o legado à colônia. Após serem passadas por Porto Feliz, contaminaram todos com a febre estifoide, o que gerou muitas mortes. A crise financeira também lastrou pelo povo. Mesmo com todo o esforço do diretor Hermann Faulhaber, não aguentando tanta pressão, a situação levou ao suicídio, em 1926. O impacto da sua morte ameaçou o projeto de colonização de Porto Feliz. Nos anos seguintes, a colônia pôde desfrutar do desenvolvimento de maneira muito satisfatória. Em Lajú, paramos em frente ao antigo comércio, onde os pioneiros saiam ou com o alô de feijão ou de arroz. Também no mesmo local, do outro lado da rua, há o moinho de Lajú, onde as famílias de todos os municípios levavam milho, arroz ou trigo para fazer boate. Também passamos em frente à igreja evangélica de Mandaí. Bom, em Vila Cátia, tivemos uma breve parada na igreja. Vamos ao Mandaí. Onde visitamos a Praça do Porto, onde a professora Kelly comenta que este ano o Mandaí completa 100 anos de colonização, e que começou em 22 de maio de 1922. A colonizadora Chapecó Péperi decidiu iniciar as colônias por confissionalidade religiosa e atribuir à igreja algumas responsabilidades pela organização das colônias e pela organização social. Então, Porto Feliz foi colonizada, portanto, evangélicos. Para receber os primeiros colonizadores, entre 1924 e 1926, foi construída a Casa do Imigrante. Ela era muito importante, pois era o primeiro abrigo dos imigrantes. Na maioria das vezes, as mulheres e crianças ficavam abrigadas, enquanto os homens e os rapazes mais velhos iriam para as colônias que tinham adquirido, para iniciar o desmatamento, a construção das primeiras casas e começar a... Música Chegaram cerca de 1926, vindos para Porto Feliz, costeando o Rio das Antas, Lajú e Pirajú. Era uma estrada sofrida, uma pequena picada que conseguiam passar de cavalo. A primeira família a chegar foi de Cristiano Vancher, que era natural da Holanda. Após chegaram Luiz Admino Klausner, Eduardo Gustavo Fetter, Walter Horst, Reino Aldo Vancher, Horacildo Giudani e João Lantari. Em 1929, chegou governador de estado Adolfo Kondner e iniciou a construção da estrada de Porto Feliz Admino. O primeiro processo da emancipação iniciou em 1977, houve outras tentativas e movimentos, mas foi sufocado, mas após 1984 começou a dar certo. E porém foi uma comunidade que sempre quis prosperar e se desenvolver o que foi comprovado pelo trabalho pioneiro, em que os líderes em 1972 realizaram a fila país. A Praça dos Inigrantes foi construída após um voluntário que fez esse teste parecido, no qual ele havia dado a ideia de construir esse espaço, pois a terra era pobre e nutriente e ficava em meio a uma vegetação. Em 2008, foi construída a praça. Existe o desbravador, o homem de fero, que quer dizer o homem forte que veio para a nossa região. Em grazão de só termata, também erra o engenho de cana, a locomotiva das primeiras filarias, e colocaram uma estátua de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes IP integrinos. Existe o desbravador, o homem de fero, que quer dizer o homem forte que veio para a nossa região.